Música Guia-nos Jesus, teu caminho é luz Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos Toma a mão dos seus, leva-os para os céus Em aperto e dor, mostra o teu favor Quando vem a desventura, o teu filho não murmura Pelas aflições, vamos às mansões Quando a provação, fere o coração Sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência Faz-nos fitar o celeste lar Vem nos conduzir ao feliz por vir Não nos deixe sem amparo No caminho a Grécia Amaro Fim da vida que leva-nos a ti No caminho a Grécia Amaro No caminho a Grécia Amaro